Obrigado, deputado. Deputado Kim Kataguiri, DEM de São Paulo. Vossa Excelência tem três minutos para o seu pronunciamento. Senhor Presidente, senhores deputados, gostaria de rebater algumas afirmações que foram feitas relativas a mim, mas que os parlamentares não tiveram coragem de dizer o meu nome hoje mais cedo e ontem também, para não atrapalhar a votação, acho que fez mais sentido responder em sessão de debates. Primeiro, o deputado Alexandre Padilha disse que eu não teria moral nenhuma para falar sobre o seu discurso ou para falar sobre a sua afirmação em relação à votação do Tratado Internacional envolvendo educação e que ele, sim, estava se atendo ao tema, ao contrário do que eu afirmei. E, posteriormente, aliás, antes disso, a deputada Glaze Hoffman já tinha dito que eu era produto do submundo das redes sociais e que utilizava títulos espalhapatosos. Me causou surpresa descobrir que esse discurso do deputado Alexandre Padilha foi para o seu canal no YouTube, que possui incríveis 383 inscritos, 383 mesmo, não 383 mil, e que enviou o vídeo com o título Padilha Detona Kim Kataguiri, com 80 visualizações. Assim, um quórum menor até do que a gente encontra aqui no plenário da casa num dia comum. Então, parece que o PT está com um pouco de inveja de quem veio das redes sociais e tentando imitar de uma maneira bastante patética o trabalho consistente que a gente faz, mas o sucesso que a gente tem nas redes sociais e na internet vem do nosso conteúdo, vem da nossa consistência e vem da nossa coerência. Por mais que vocês tentem imitar ou emular qualquer coisa do tipo, vocês jamais vão conseguir. Outro ponto que eu queria levantar, senhor presidente, é de que houve nessa legislatura uma mudança dos lugares dos deputados do Democratas, que antes ficavam na parte da direita aqui do plenário e passaram ali para a esquerda, mas os parlamentares do PSOL não estão respeitando essa nova configuração. Hoje, felizmente, a gente conseguiu, na votação, sentar de fato nas cadeiras que não são de direito, porque nós temos parlamentares suficientes para isso, diferente do PSOL, tem uma bancada na Nica, conseguimos sentar porque acho que era muito tarde a sessão para os parlamentares do PSOL. A gente estava lá fazendo uma votação às 11h50, no momento em que eu estava sentado ali, justamente na bancada que agora é do Democratas, mas você não tinha absolutamente nenhum parlamentar do PSOL naquela bancada. Acho que o pessoal achou que acordar meio-dia era uma coisa muito tarde. E outro ponto que eu queria levantar também é de discurso do deputado Henrique Fontana. que disse que é um direito do parlamentar vir até aqui nessa tribuna, vir ao plenário e falar sobre o que quiser, não interessa qual seja a discussão. Pois, eu aproveito e peço mais um minuto já, senhor presidente, para completar o raciocínio. Aproveito para citar o regimento interno da Câmara dos Deputados e para lembrar ao deputado que democracia não se faz com deputados tendo privilégios ou superpoderes, mas com deputados seguindo as regras, como toda a população. E o artigo 175 do regimento interno desta Casa de Leis diz o seguinte, o deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá, inciso primeiro, não precisa nem ler muito do regimento, é só pegar o inciso primeiro, não precisa nem avançar, desviar-se da questão em debate, ou seja, tem de debater o assunto da matéria, não pode falar sobre São José da Piraporinha, cumprimentar o prefeito que fez aniversário, cumprimentar o vereador, falar da intriga de partido A ou de partido B e da próxima vez que um parlamentar do PT se desviar da discussão, pode ter certeza que eu vou levantar a questão de ordem, ou melhor, vou levantar a reclamação no plenário para garantir que o presidente casse a palavra. E para finalizar, o deputado Henrique Fontana também disse que me convidaria para um debate propositivo em relação à reforma previdenciária, porque 40% dos trabalhadores, segundo ele, isso está gravado no plenário, não preciso acreditar em mim, 40% dos trabalhadores ficariam sem aposentadoria com a nova reforma da Previdência, porque a expectativa de vida não chega aos 65 anos. É uma canalice utilizar a mortalidade infantil no cálculo da Previdência, porque nenhum recém-nascido se aposenta, nem nesse sistema, nem no novo sistema previdenciário, nem em nenhum sistema do mundo. O que conta é a taxa de sobrevida, e nas cidades mais pobres, essa taxa de sobrevida aos 60 anos de idade é de viver até os 80. portanto, se quer um debate sério, eu topo o debate, mas que pelo menos a gente utilize dados corretos, e que você, desde que eu publique o meu canal no YouTube, porque afinal de contas ninguém quer ver vídeo do PT falando baboseira. Obrigado.